Não, a gente sabe que falar sobre sexualidade ainda é um tabu para muitas pessoas. De fora, é uma cidade muito transfóbica. Muita gente acha que o que difere a travesti da transexual é a cirurgia. Gente, isso é o mínimo dos detalhes, assim. Eu vou virar uma travesti ou eu não vou aguentar segurar essa barra que é ser uma travesti? Amar alguém do mesmo sexo não é um problema. Você criar uma segurança dentro de você, da sua própria identidade. Uma das partes mais libertadoras para mim foi cortar meu cabelo e falar, nossa, era isso que eu queria desde o começo. Que bom seria se a sociedade parasse de julgar as pessoas e amassem mais umas às outras. Eu acho que a questão de discutir na escola é fundamental para a formação do ser humano mesmo. Ninguém está pedindo a permissão para existir. Ninguém quer se rotular, se afirmar, pedindo se eu posso estar aqui. As pessoas estão aqui. Elas existem, né?